Se você pensa o que vai fazer de mim O que faz com todo mundo que te ama Acho bom saber que pra ficar comigo Vai ter que mudar Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente Que o seu amor não vale nada Nada Você não sabe não E nunca procurou saber Que quando a gente ama anda a ver Com o mesmo estresse feliz e mais nada Nada Você tem a vida inteira pra liberter E saber o que é bom e o que é ruim É melhor pensar de ver se esconder Antes do fim Aqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada Nada Você não sabe não E nunca procurou saber Que quando a gente ama anda valer Com o mesmo estresse feliz e mais nada 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 Daqui pra frente Tudo vai ser diferente Você tem que aprender a ser gente E o seu orgulho não vale nada E o seu orgulho não vale nada Você não sabe não E nunca procurou saber Que quando a gente ama pra valer Com o mesmo estresse feliz e mais nada 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 Nada